O acidente foi por volta das 7h30 da manhã de ontem na PR-493 entre Pato Branco e Itapejara do Oeste, na ponte sobre o rio Vitorino. Envolveu um caminhão e uma Fiat Strada. O utilitário caiu no leito do rio. A vítima ficou presa às ferragens. O motorista do caminhão, David Santos, sofreu ferimentos leves. A última informação é que o Claudemir Antônio Tomazon, que conduzia a Fiat Strada, continua na UTI do Hospital Policlínica de Pato Branco e seu quadro inspira cuidados.